Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu estúdio de dança. Eu sou Cíntia, dançarina e professora de Tribal ATS. Vamos aí de mais uma aula prática, como vocês viram do título. Eu espero que vocês estejam entendendo que dançar é levantar e dançar. Dançar é colocar o músculo que se movimentar. Dançar é a gente bater papo também, mas é principalmente você tomar a atitude de se mexer, se aprofundar, receber os conteúdos, receber o conhecimento de como o seu corpo vai se movimentar a partir dos movimentos. Você já entendeu isso? Já? Perfeito. Então, vamos dançar. Gatas, é o seguinte, essa aqui é uma aula um pouco diferente. Essa aqui é uma aula prática que vocês não vão ficar assim, não vai ser tão fácil assim, entendeu? Nem trouxe música pra gente hoje. Vocês podem ver que a configuração tá até diferente, um pouquinho aí, né, do normal. E porque a gente vai hoje despertar uma inteligência. Como assim? Hoje eu vou trazer um exercício que eu faço pras minhas alunas, de repertório lento, para que elas possam fazer um despertar de desenho de mecânica, complexo dançar, hein? Mecânica de tornozelo e pé, tá bom? Envolve o joelho, envolve tudo. Mas, vocês precisam se abrir pra esse tipo de conhecimento, estímulo, insight, destrava... Destravamento, eu ia falar destravamentos. Eu quero destravar pra vocês um desenho de pé especial para giros de repertório lento, tá bom? Bom, as minhas alunas amadas já receberam os movimentos que a gente usa desse trabalho de planta calcanhar, como eu chamo. Você, que ainda não é minha aluna ali dos cursos, respira e continua. Daqui a pouquinho você vai estar comigo aprendendo bonitinho o Tribal ATS pra você se sentir bem maravilhosa, bem segura, bem autônoma pra dançar o estilo, tá? Então, assim, ó, nós vamos começar... Agora é uma aula super prática e nós vamos começar... Então, deixa eu só me organizar aqui pra eu aparecer, porque hoje é trabalho de pé, tá? Vocês vão começar o seguinte... Vamos começar do zero mesmo esse trabalho de pé. Primeiramente, vocês vão fazer uma massagem nos dedos de vocês, pra dentro. Então, eu estou desenhando com o meu calcanhar, com o meu tornozelo ali, em cima, tirando mesmo o calcanhar do chão, uma bolinha, tá? Pra dentro e pra fora. Depois que você já fez um pouquinho disso, você vai alongar o peito do seu pé, tá bom? Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar o peito do pé. Trocou o pé, mesma coisa o outro. Pra dentro e pra fora. E assim, ó, não é pra ser gostosinho, não é pra ser ruim. Não é pra ser assim, um negocinho assim, ó... É... Superficial. Não, movimento o dedo, movimenta aí seu pé, sente o seu tornozelo alongar, mexer, dá uma movimentada mesmo. A gente quer amplificar essas articulações, né? Então, a gente precisa movimentar, ok? Peito do pé que você tá. Muito bem! Agora, vocês vão fazer o seguinte, ó... Vocês vão pensar em chutar, como calcanhar, o glúteo lá atrás. Chutou. O glúteo lá atrás. Chutou. Tô fazendo aqui só pra vocês poderem ver que é bem tranquilo. Bem simples. Vai ativando a coxa. Joelho. Arruma o cabelo. Olhou pro espelho, já quer dar uma rodinha. Vocês estão assim também? Ok. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Eu vou ficar de frente. Vou ficar meio de lado, tá? Pra vocês verem o que que acontece no meu pé. Vocês vão, então, flexionar os joelhos. Vão inspirar, subindo as mãos por fora. E vão subir na minha ponta, ó. Inspira. Meia volta. Expira. Volta. Inspira. Expira. Volta. Pode inspirar pela boca. E quando você subir na minha ponta, esse preguiça forte de tudo. Desde ali da região dos seus dedos, tornozelo, calcanhar, tornozelo, joelho, coxa, braço. Volta soltando. De novo. Inspira. Preguiça lá. Alonga, alonga, alonga. Expira, volta. De novo. Expira. Volta. Ok, gatas, agora a gente mais ou menos aqueceu aí, né? Bem pouquinho, mas movimentamos a região que a gente mais vai estimular, destravar hoje na aula, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Pés de paralelos. Pés de paralelos. Vou ficar assim. Talvez tenha um barulho de serra, mas é que tem obra aí na frente, gente. Peço até desculpas. Pés de paralelos. E eu preciso que vocês percebam a diferença entre subir na beira ponta. Olha como eu mudei de altura, ó. Subir na beira ponta. Pode subir, para vocês sentirem a diferença. Desculpa, subiu, vai lá. Sobe, alonga aí o peito do pé, alonga o tornozelo. Fechou? Mais uma, então. E elevar, calcanhar, sem mudar a tua altura. Então, você vai precisar usar algumas articulações para isso. Uma delas é o joelho, a outra é o próprio tornozelo e ali a base dos dedos, tá? O que vocês vão fazer, ó? Sente aí. Vocês precisam fazer esse desenho aqui, ó. Uou! Eleva. Vocês percebem que eu não saio da altura. A minha prof chamava isso de Michael Jackson, tá? Então, vocês precisam fazer aquele pezinho do Michael Jackson. Se vocês estiverem se desequilibrando, vai para a parede. Tranquilo. O objetivo não é fazer sem se desequilibrar, não é. O objetivo é vocês acessarem essa informação no corpo. Olha como fica mais fácil. Fazendo, apoiando na parede. Ok? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Recolhe bem o abdômen. Sobe, deixa o joelho vir. Faz aí a repetição. Se cansou um pouquinho, dá uma soltadinha. Precisa alocar um pouco o peito do pé, né? Fazer essa movimentação contrária ao que você está fazendo com mais intensidade. Dá uma alongadinha. Voltou. Vamos fazer dez? Uma. Duas. Sobe o abdômen recolhido. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Gatas. Fazer apoiando em algum lugar, em uma cadeira, que seja, vocês vão sentir a perna trabalhar mais. Porque vocês não vão se preocupar em trazer o equilíbrio aqui para a região do tronco, né? Que é onde a gente vai buscando esse equilíbrio. Vocês vão conseguir sentir a coxa e pode ser que vocês sintam o joelho. Então, para. Relaxa. Dá um tempo. Para o vídeo aí, né? Dá um tempo. Deixa o joelho se acostumar um pouquinho com essa movimentação, tá bom? E não força. É isso que eu quero dizer. Não force o seu joelho, tá? Para ele não ficar triste com você. E de repente fazer greve, tá bom? Bom, então tá. Estimulamos aí essas duas movimentações, né? Elevar a meia ponta e elevação em cojax. Só que agora, gatas, o grande desse travamento dessa aula é o trabalho de planta calcanhar que vocês vão fazer, tá bom? O trabalho de planta calcanhar é isso aqui, ó. Então, a gente tem a nossa sola do pé e a gente vai chamar essa região aqui de planta e essa região aqui de calcanhar. Eu sei que vocês já sabem dessa. E dessa, vocês já sabiam? Planta calcanhar. É importante vocês saberem que em algum momento a gente vai elevar apenas a planta. Vamos treinar isso agora? Ó, joelho flexionado. Eleva a tua planta. Ó. E volta. Joelho flexionado. Elevou. Voltou. Elevou. Voltou. Elevou. Voltou. Sim, você tá nesse joelho pra trás. Vou ficar de lado. Pra eu ver ali. Não tem problema. A gente não tá dançando. A gente só tá destravando coisas na região do pé. Vocês estão lembrados disso? Recolha o abdômen. Joelho flexionado. Elevou. 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 Quero apoiar. Posso? Pode. Joelho flexionado. Desce. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Cinco. Volta. Seis. Volta. Sete. Volta. Oito. Volta. Nove. Volta. Dez. Uh! Solta. Agora eu vou me ver uma ideia na cabeça. Vamos fazer. Dois Michael Jackson e duas elevações de plantas. Michael Jackson. Um. Volta. Dois. Volta. Elevação de planta. Um. Dois. Michael Jackson. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Volta. Volta. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Gatas. Olha só. Vocês percebem que o peso do corpo, se você está aqui, o peso do corpo está nos dois pés. A partir do momento que você faz elevação Michael Jackson, o peso foi para a planta. Quando você faz elevação na planta, o peso veio para o calcanhar. A gente até sente, vai para frente, vem para trás. Vai para frente, vem para trás. Eu vou fazer um de cada agora? A gente está fazendo dois, vou fazer um de cada. Michael Jackson, planta. Michael Jackson, planta. Mais uma. Muito bem. Muito bem. Um dos dois. Como é que está aí o joelho? Eu já estou sentindo o meu. Já vou dar uma alongada aqui. O bicho está começando a falar comigo aqui. Vocês estão ouvindo o joelho de vocês? Ele fala. Ele puxa a orelha. Agora, meus amores, depois dessas destravações. Estou inventando palavras aqui. Depois que são os destravações, os destravamentos. Agora sim, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. Onde a gente quer chegar aqui nessa aula prática. O que a gente quer? Onde a gente quer chegar? Quando eu faço assim para vocês, planta, calcanhar, significa calcanhar do pé, no caso aqui, da mão. Então, planta, no pé, no caso dele, mas planta. Então, um pé, o calcanhar sobe, o outro, a planta sobe. E eu vou trocar. Quando um sobe a planta, o outro sobe o calcanhar. Quando o outro sobe o calcanhar, o outro sobe a planta. É isso aí que a gente quer fazer. Vamos fazer isso agora. Então, a gente vai... Já vai direto ali. Eu vou direto aqui, que é para não passar vergonha. Tá bom? Redes paralelos. Joelho flexionado. Um pé sobe o calcanhar. O outro, a planta. Abdomen recolhido, o máximo possível, o calcanhar para o chão. Quando você fez isso, o seu peso está distribuído nos dois lados. Uma parte está na frente do pé que subiu o calcanhar. A outra parte do peso está no calcanhar que o pé que subiu a planta. Volta para o chão. Raciocina. Você é inteligente. Trocou. Quem estava na planta sobe o calcanhar. Quem estava no calcanhar sobe na planta. Chão. Trocou. Chão. Trocou. Chão. Trocou. Chão. Trocou. Vou ficar de costas para eu poder falar direita e esquerda para quem consegue... Para quem prefere usar essa linguagem. Tá? Vamos juntas aqui, então. Direita, subiu o calcanhar. Não, vou mudar. Vai ser direita na planta, esquerda no calcanhar. Direita na planta, esquerda no calcanhar. Chão. Trocou. Esquerda na planta, direita no calcanhar. Chão. Trocou. Direita na planta, esquerda no calcanhar. Chão. Trocou. Esquerda na planta, direita no calcanhar. Trocou. 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 Gata, dá uma descansadinha. Mexe o joelho aí. Tudo bem se com o tempo você fizer um de cada vez. Por exemplo, assim, ó. Subi no calcanhar, fiz a planta. Volto os dois. Subi no calcanhar, subi a planta. Volto os dois. Tá tudo bem. Mas a gente quer que eles aconteçam ao mesmo tempo. Tá? Quando o que tá em cima vai descer, aqui seria mais ou menos o chão, a gente troca juntas. Tá? Não precisa ficar raciocinando tanto isso. Porque a ideia é que você vá alcançando essa automação. Não sei se é só palavra, mas acho que é. Esse estado automático do planta calcanhar. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer o joelho um pouquinho. Porque eu não sei como é que tá o joelho de vocês. O meu já sentiu uma massagem, ele já tá mais feliz aqui. Mas ele reclama. Então, pensando no meu, que eu já danço muito, vou puxar isso aqui pra vocês também fazerem. Vamos lá, então. Direita, esquerda, vamos pro chão, então. Pés paralelos, joelho flexionado, direito subiu o calcanhar, esquerdo subiu a planta. O peso precisa se distribuir entre planta e calcanhar. Lembra disso? Chão trocou. Troca, 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 troca. Vamos acelerar, troca, troca. A minha perna, ela foi se aproximando aqui. Eu acho que ajuda. Fazer só mais uma vez. E... Sintia, eu ainda não tô conseguindo fazer tão rápido assim. Volta no vídeo e pega a parte que você consegue, tá? Se for mais devagar, volta a estimular isso aqui, ó. Porque isso aqui, isso no caso do Michael Jackson ali, isso aqui é um pouco mais orgânico pro cérebro se explorar ali e conseguir fazer. Isso aqui, ó. Agora, elevar a planta não é tão orgânico assim não, tá? Pra algumas pessoas é quase beira ali o impossível. Mas é possível. Então, vai botando o vídeo, porque a gente foi evoluindo aí nas etapas. E aí, chega aqui nesse momento que nós vamos fazer de novo. E volta pra cá, né? Vamos lá, então. Começa com direita sobre o copo e ar, esquerda planta. Chão, trocou. Chão, trocou. Chão, trocou. Chão, trocou. Trocou, trocou. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Mais uma. Yes, muito bom. Bom, Sintia, por que a gente não usa isso agora que é o gostoso da aula? Vou dar um pequeno bônus, para vocês só verem como é que é, tá? Mas isso é conteúdo para outra aula. Então, quem já fez a aula disso, vai conseguir acessar essa informação. A gente vai girar, pisando o pé direito atrás e realizando esse desenho de planta calcanhado. A regra é, pé de trás na planta, pé da frente no calcanhado. Lembra disso da aula? Gira pela direita, pé de trás na planta, pé da frente no calcanhado. Na metade, eles trocam. Vamos lá? Piso atrás, girou, pé de trás na planta, pé da frente no calcanhado. Mais uma vez, do lado direito, piso, girou, trocou. E aí, no meio do caminho, a gente faz a troca. Agora, a gente vai fazer pelo outro lado. Dá uma torção aqui, ó. Vai ser gostoso, por isso que eu fiz logo, né? Vamos lá, do outro lado. Direita, pisa na frente. Lembra? Pé de trás na planta, pé da frente no calcanhado. Então, o pé da frente começa a te girar para encontrar o calcanhar, encontrar o chão. Daí, começa a pega. Pé de trás na planta, pé da frente no calcanhar. De novo. Pisou com a planta, buscou o chão com o calcanhar. Começa o giro. Chegou. Amores, façam mais vezes esse desenho de pé com esses dois lados do giro. E, principalmente, percebam se está acontecendo isso aqui no de vocês, ó. Os dois estão subindo ao mesmo tempo ou elevando. Normalmente, é subindo, tá? Elevando a planta ao mesmo tempo não acontece, não. Normalmente, a gente acha que está fazendo o que eu falei. E, no fim, a gente está subindo os dois qualquer. Tá bom? Então, presta essa atenção. Se você conseguir fazer isso de frente para o espelho, melhor. Porque aí você vai ver se você está fazendo assim, ó. Opa! Ó, subindo. Tá? É... Você não quer. Você quer pisou, girou, começou a girar, calcanhar no chão, planta, calcanhar. De novo. Pisou, calcanhar no chão, planta, calcanhar. Ok? Daí vocês vão conquistar esses pés. Eu não vou colocar música, não vou colocar o movimento que vocês aprenderam na aula para fazer esse pé. Porque o que acontece? Se a gente já parte para fazer, num vídeo desse, né? Parte para fazer esse movimento, vocês não vão trabalhar apenas a consciência em relação a essa destravação do tornozelo quanto a calcanhar, tá bom? E eu quero que vocês foquem isso nesse vídeo. É isso. A aula prática de dança nem sempre vai ter música, né? Às vezes a gente precisa realmente acessar a destravação. Deixa eu mostrar umas partes do nosso corpo, tá bom? Gatas, foi essa a nossa aula prática. Me contem aí se deu certo. Não esqueçam de deixar o like, de comentar alguma coisa aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, de me encontrar nas outras redes sociais. Lembrem-se de usar o algoritmo com inteligência, lembrem-se de fazer ele entregar meus outros conteúdos para vocês e para isso vocês precisam se envolver aí com as postagens, porque aí ele entende que é um conteúdo que te interessa. E aí sim você vai receber todos os outros conteúdos, tá bom? Mais um lembrete, não se satisfaça com apenas meus conteúdos gratuitos. Se abra para aprofundar no conteúdo do Tribal ATS, se abra para você aprofundar em você mesma dentro da dança, aumentar a sua inteligência corporal, a sua consciência corporal, a sua forma de se expressar e de estar no mundo aprendendo mais sobre a dança, especialmente se o ATS te tocou, ok? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguras. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!